Queria que você falasse um pouco da dinâmica do jogo, como que o Curitiba conquista essa vitória, se já era algo esperado também, que até antes do gol, o Curitiba se houvesse melhor nas jogadas em transição, mesmo no primeiro tempo, claro que isso potencializado depois de abrir vantagem no placar, já era uma estratégia, foi algo em decorrência da própria partida, como é que você viu o transcorrer e o resultado? O time do Ceará é um time perigosíssimo, no contra-ataque principalmente. É um time que, na proposição de jogo, ainda é um time que está amadurecendo na proposição de jogo. Agora, a transição deles é muito perigosa. E eles já vinham com ausência dos dois principais jogadores do lado esquerdo da defesa e o Messias saindo no início do jogo, o que desordena um pouco a equipe. E a equipe estava menos ofensiva, que o Michel é um grande jogador, mas é um pouco menos agudo do que o Nino. É um jogador de composição defensiva muito forte, é um jogador que transita bem, é muito inteligente no pensamento da jogada, mas não é tão rápido e intenso quanto o Nino, ofensivamente. A gente sabia dos pontos fortes deles e nós tentamos estruturar de uma maneira que não adiantava marcar lá em cima o início, porque aí a gente via ficar aberto, dando o espaço que eles queriam para, quebrando a primeira linha de marcação nossa, jogar em cima. Então nós baixamos a linha e ali a gente conseguiu. As primeiras bolas do jogo nós tivemos um pouco de dificuldade, mas depois nós fomos firmando, firmando. E daqui a pouco nós começamos a roubar as bolas e contra-atacar e jogar. E o gol não foi nenhuma transição. Foi uma jogada que nós saímos propondo lá de trás. E mais um, mais um bom cruzamento do Nathanael, que o Manga aproveita, ajeitando de cabeça para o Fabrício fazer o gol. Uma jogada de conjunto, situações que a gente tem treinado sim. E tanto é que nós já fizemos contra o Atlético e voltamos a fazer hoje.